Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. O canal tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje é dia 7 de agosto de 2019, estou aqui para a compra diária de ações com o objetivo sempre de manter aqui o equilíbrio da carteira Day Holder. Eu pretendo me aposentar com a renda passiva e com o crescimento patrimonial gerado por esses ativos, o objetivo vai sempre ser equilibrando todo dia um pouquinho, colocando aos poucos. E aí eu coloquei no vídeo, pessoal, quem aí está com dor de barriga? Sangue pelas ruas, alguém está com dor de barriga? Você está com aquela sensação, poxa vida, o IBOV caiu a ação que eu comprei, caiu. Então, se a pessoa está com esse tipo de sensação, é porque ela não está seguindo o seu perfil de investimento. Ela tem uma estratégia diferente do seu perfil. Eu tenho as empresas que eu gosto. Essa empresa aqui, a Bradesco. O que eu fiz aqui? Quando o Bradesco caiu... Foi o primeiro aqui que eu comprei, mais ou menos. Quando ele caiu 15%, quase 20%, o que eu fiz? Tirei um pouquinho da minha reserva de emergência e aproveitei para aportar nele. Confio na empresa, gosto dos balanços, gosto do case. E talvez aqui o pessoal estaria vendendo. Professora, mas pode cair mais? Sim, gente, claro que pode cair mais. É por isso que eu não gosto daquela velha frase de encher o carrinho. Porque aqui, talvez, está na primeira prateleira. Você vai passar pelo mercado inteiro. Talvez a coisa venha caindo, caindo, caindo. E você não possa aproveitar as promoções que vão vir à frente. Por isso que você não enche o carrinho de uma vez. Bom, pelo menos essa é a minha estratégia. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Então, sangue nas ruas é nessas horas que a gente vê quem é holder e quem não é. Quem tem o perfil. Porque não é... Às vezes é bonito a gente ouvir falar de longo prazo. Mas você ter uma empresa na mão e ver ela cair 40%, tem pessoas que não vão aguentar. E geralmente quando vender a coisa vai começar a subir. Infelizmente é assim que a banda toca. Observando aqui o equilíbrio da carteira, eu pretendo ter 4% em Sanepar. Então a gente vê que não tem diferença, né? Praticamente dá pra bater ali a mercado. Dá 15,45. Vão dar 4 ações que vai dar em torno de 60 aí, né? Vamos bater a mercado então a 79. A ordem foi lançada. Será? O pitch da clear tá com probleminha hoje aqui. Hoje não é meu erro aqui, não. Por que que não executou a ordem? É isso que eu estou buscando entender. Foi lançada essa ordem, né? Será que eu digitei errado de novo a assinatura eletrônica? Se eu dar um F5 aqui, o que acontece? Vamos tentar. É, pessoal, quando a bolsa tá assim, é complicado, né? Quando a bolsa tá assim, aí tudo trava, tudo... Por isso que eu não gosto de day trade, operar alavancado, essas coisas assim, pessoal. Porque aí o mercado vai contra, você quer zerar a posição e nada funciona e tudo trava. É complicado. Vamos aguardar, então. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Eu vou ver como é que desenrolou a coisa aqui. Aí, em seguida, quando tiver executada a ordem, eu volto. Bom, pessoal, retornei aqui. Eu tive que abrir o antigo pit da Clear, tá? Porque o novo não tá mais funcionando. E eu verifiquei aqui, ó. Então, foi executada a compra de quatro ações de Sanepar, SAPR4, né? A R$15,79. Eu vou cadastrar aqui. SAPR4, quatro ações a R$15,79. Pessoal, eu não tô fazendo nenhum tipo de recomendação aqui, falando pra ninguém comprar, pra ninguém vender nada, tá? Só tô aqui compartilhando o meu projeto. Esse projeto que eu pretendo me aposentar com ele, né? Com os rendimentos proporcionados pelo investimento nesses ativos aí no longo prazo. Assim, a gente vai seguindo, equilibrando a carteira, tá bom? E você tem que repensar sempre a sua estratégia, né? Você é realmente holder? E se uma ação que caiu 20%, caia mais 20%, caia mais 20%, né? Será que você vai suportar tranquilo? Então, o pessoal que fala 100% em ações, quando a bolsa tá subindo, é fácil ter 100% em ações. O problema é quando ela tá caindo, né? Aí, a gente sente realmente algo, um sentimento mais finedigno, realmente, a nosso perfil. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Essa foi a nossa compra. Dei um crepezinho ali, mas no pitch antigo da Clear acabou dando tudo certo e a gente conseguiu comprar nossas ações. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. 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 Obrigado.